Agora eu quero que vocês me aguardem um instantinho, que eu vou compartilhar a minha tela e vamos fazer a introdução do tema. Esse evento que nós vamos fazer hoje, ele tem algo de especial, porque é a primeira vez que eu vou fazer essa apresentação, depois de completar 25 anos do nosso aniversário de consultores independentes da Herbalife, que nós estamos também como clientes dessa companhia, desses produtos maravilhosos. Então aqui está a nossa tela principal, vamos começar a nossa aula. A proposta da nossa aula de hoje é a gente cobrir os 10 hábitos das pessoas mais saudáveis, felizes e longevas, como foi muito bem introduzido pela nossa Mestre de Cerimônia. E o que nós vamos agora mostrar para vocês primeiro é o nosso certificado de conquista dos 25 anos de aniversário, desde que nós conhecemos a Herbalife, em 1995, eu, Juliana, minha esposa. Essa semana passada eu recebi de dois alunos uma matéria interessante que foi publicada no jornal O Povo, mostrando a caricatura dos professores que faziam a preparação dos alunos para o pré-vestibular. para ingressar na universidade aqui no estado do Ceará. E aqui no destaque, vocês estão vendo aqui os meus colegas, eu sou esse daqui de cima, esta figura simpática aqui que vocês estão vendo é a caricatura do professor de biologia, que foi a minha primeira experiência profissional por 10 anos, então gostava muito do que eu fazia, sempre gostei muito de estudar, fui profundamente influenciado pelos meus pais, que são professores aposentados da Universidade Federal do Ceará. E aqui eu queria mostrar para vocês a minha foto, antes e depois, só que 32 anos, quando eu comecei a utilizar os produtos da Herbalife, e entendi que não eram apenas produtos, mas que a gente tinha que fazer reeducação alimentar, que nós tínhamos que praticar exercícios físicos e dominar outro conjunto de habilidades que nós vamos abordar esta noite com vocês. O meu orgulho e a minha satisfação de compartilhar esse testemunho é que hoje eu estou com 57 anos, portanto, a diferença entre uma foto e outra aí são 25 anos, e eu vou dizer para vocês, não é da noite para o dia, e o que nós fazemos é o que nós, melhor, o que nós falamos para os nossos clientes e para os nossos consultores fazerem é exatamente aquilo que nós praticamos. E aquilo que nós praticamos está baseado em três pilares fundamentais. É a alimentação saudável, que é possível tê-la e manter o prazer de comer, vocês vão entender muito bem isso, acredito que alguns de vocês já assistiram aulas minhas e já chegaram a essa conclusão, a prática regular de exercícios físicos e o uso de suplementos nutricionais de alta qualidade, como o que a Herbalife oferece para o mercado global, e que aqui no Brasil nós estamos com eles há 25 anos. A empresa também está fazendo aniversário de 25 anos neste ano de 2020 de atividades no nosso país. Mas não apenas esses três pilares, eles são os fundamentais. Existe uma série de outras habilidades que nós desenvolvemos e que vocês vão tomar conhecimento hoje dentro da proposta desta aula. E aqui eu queria fazer uma reflexão com vocês, introdutória. O processo do envelhecimento é um dos processos mais complexos da biologia. Ele é definido como inevitável e irreversível, dependente da idade e do aumento da vulnerabilidade, bem como o declínio funcional. Isso seria uma abordagem teórica, conceitual, para que vocês entendessem o processo do envelhecimento. Mas a metáfora aqui é mais interessante do que esse conceito, por enquanto. A metáfora é a seguinte. Que a gente tenha a oportunidade de envelhecer como a lâmpada e não como a vela. Todo mundo aqui que já teve a oportunidade de estar em um quarto escuro iluminado por uma vela viu que ela vai diminuindo o tamanho do pavio e consumindo a cera e vai diminuindo a capacidade de iluminar até que apaga tudo. Já a lâmpada permanece brilhando com a mesma intensidade até que chegue o prazo de validade. Então, a ideia da metáfora é que a gente, ao invés de ir apagando, como acontece com a vela, que a gente possa brilhar até o final. Então, a mensagem que eu queria deixar aqui já para inspirar todo mundo é a ideia é morrer jovem o mais velho possível, o mais tarde possível. Então, essa é a proposta da nossa companhia. Esta é a proposta do nosso programa de estilo de vida ativo e saudável. E aqui está o conceito novamente para que a gente comece, então, a desenvolver a matéria. O envelhecimento é um processo complexo, envolve acúmulo de danos moleculares, celulares e dos órgãos, levando à perda de função, aumento da vulnerabilidade e também a doenças e mortes. O que a gente quer é que isso aconteça o mais tarde possível e com o mínimo de sofrimento. Então, apesar dessa complexidade, os trabalhos de pesquisas científicas recentes mostraram que alterações dietéticas, ou seja, a nutrição e o comportamento, os hábitos que você desenvolve e a influência que isso tem sobre a expressão do nosso material genético, que nós chamamos de influência epigenética, podem aumentar substancialmente a vida útil, saudável dos organismos. Então, o que nós vamos compartilhar com vocês nesta aula de hoje, os dez grandes hábitos vieram de pesquisas desenvolvidas com pessoas que vivem nessas que são consideradas cinco regiões, onde se tem o maior número de pessoas centenárias do planeta. Elas são chamadas de zonas azuis. Então, vocês têm aqui a Califórnia, vocês têm a Costa Rica, tem a Itália, tem a Grécia e tem o Japão. E esses hábitos são um denominador comum entre essas pessoas que vivem nesses ambientes. E eu fiz, portanto, aqui um resumo do que é que nós vamos cobrir na aula de hoje. Então, quais são esses hábitos que são comprovados pela ciência moderna? Primeiro, comem muitos alimentos vegetais saudáveis, bebem regularmente café ou chá, evitam comer demais, mantêm-se fisicamente ativos, não fumam e consomem álcool moderadamente, evitam estresse e ansiedade crônicos, desenvolvem um bom padrão de sono, são mais conscientes, priorizam sua felicidade e conectam-se com o seu círculo social. Então, vamos começar fazendo uma provocação. Você nunca é jovem demais para pensar em um envelhecimento saudável. Normalmente, as pessoas começam a pensar em envelhecimento quando começam a ver os sinais do envelhecimento. E aí já é um pouco tarde para você se cuidar. Você pode ter uma atitude melhor. E uma chave para o envelhecimento saudável é estabelecer hábitos alimentares saudáveis e exercícios físicos regulares enquanto você ainda é jovem. Então, quanto mais cedo você começar, melhor. Mas se você já é uma pessoa de idade mais madura e está nos assistindo pela primeira vez, não fique desanimado. A capacidade que o corpo tem de responder às mudanças de hábitos saudáveis é maravilhosa. Em qualquer momento que você começar, você pode ter resultados extraordinários. E aqui eu queria fazer uma outra provocação com vocês, principalmente quem é mais jovem. A expectativa de vida no nosso país aumentou bastante. Nós ganhamos como principal presente do século passado para esse 30 anos a mais de vida. Quando eu nasci, no início da década de 60, a expectativa de vida ali era de 48 anos. E agora nós estamos em 76 anos. Daqui a pouco nós estaremos em 78. Portanto, se a gente dividir os 76, que é a expectativa de vida hoje, por dois, ou seja, a metade, nós temos 38 anos. E eu chamo desafio dos 38 anos. O que é isso? Quem de vocês aqui que está me assistindo tem menos de 38 anos? Se identifique. Mesmo que eu não esteja ali vendo. E quem tem mais de 38 anos? Qual é o desafio de quem tem menos de 38 anos? Você tem mais amanhãs do que ontem. E quem tem mais de 38 anos tem mais ontem do que amanhãs. Então, quem tem mais de 38 anos tende a ter mais consciência da importância do presente. E que o momento de fazer as mudanças é agora. A tendência das pessoas mais jovens é que vão durar para sempre e, portanto, podem deixar para amanhã. E esse deixar para amanhã chama-se procrastinação. E a procrastinação nós sabemos que é uma das principais ladras de oportunidades, de mudanças e de sonhos. Então, nós queremos inspirá-los para que façam mudanças o mais breve possível e, de preferência, agora, no presente. Então, a primeira habilidade, o primeiro hábito. Comem muitos vegetais saudáveis, diariamente. Quero mostrar para vocês aqui as primeiras pesquisas científicas. Consumir uma grande variedade de alimentos vegetais, como frutas, verduras, nozes, sementes, grãos integrais, feijões e leguminosos, de uma maneira geral, pode diminuir o risco de doenças crônicas e promover a longevidade. Essa é a primeira informação comprovada pela ciência que eu queria compartilhar com vocês, confirmando o primeiro hábito. Nós, aqui na nossa residência, e o máximo de pessoas que convivem conosco, que nós podemos influenciar, sabem dos nossos hábitos, que nós cultivamos e investimos para ter a melhor alimentação, colorida, balanceada e com regularidade. Mas, em relação ao nosso produto principal, o shake, que é o nosso café da manhã, há 25 anos, qual é a grande vantagem dele? É que a possibilidade de você ser misturado com frutas e também com outros vegetais, criando receitas personalizadas, variando o sabor e aumentando os seus benefícios nutricionais. Sobretudo, aumentando vitaminas, minerais, fibras e os fitoquímicos, os fitonutrientes, que são substâncias, compostos bioativos, que vão além da nutrição e trazem benefícios extraordinários para a nossa saúde. Então, sempre que possível, coloque uma pitadinha de fruta no seu shake para que você crie variações gastronômicas e tenha muito prazer de fazer o nosso programa. Outra pesquisa científica afirma que o padrão de alimentação praticado pelos países que estão em torno do Mediterrâneo, a famosa dieta Mediterrânea, na era da medicina baseada em evidências, este padrão de alimentação representa o que se chama padrão ouro na medicina preventiva. provavelmente devido à combinação harmônica de muitos elementos, não só um alimento, certo? Mas um conjunto de elementos, inclusive vários alimentos naturais, hortaliças, vegetais, pouca carne vermelha, bastante frutos do mar e com grandes propriedades antioxidantes e antiinflamatórias. Então, o todo parece mais importante do que a soma das partes. Eu gostaria de estimular que vocês pesquisassem mais sobre a dieta Mediterrânea. Desde 2010, a Unesco reconhece esse padrão de alimentação como patrimônio cultural imaterial da humanidade e as evidências científicas são convergentes. A dieta Mediterrânea pode reduzir o risco de mortalidade por diversas causas. Então, vale a pena estudar e, principalmente, praticar gradativamente fazendo mudanças. Mas, aqui, ainda dentro desse contexto, eu quero trazer uma pesquisa que, na realidade, não é só uma. Eu peguei a que mais me chamou a atenção, mas eu já tive acesso a várias outras pesquisas que falam sobre o mesmo tema. O consumo regular de carnes processadas, que vocês estão vendo aí as diversas opções, está associado à maior incidência de doenças cardiovasculares, cânceres e diabetes mellitus. Então, eu queria dizer para vocês que não é para parar de comer de uma vez por todas, mas diminuir a frequência e diminuir a quantidade. Porque o segredo aí todo está no equilíbrio. Aquilo que você faz regularmente, que seja saudável, para que as exceções não te prejudiquem. Segundo hábito, bebem regularmente chá ou café. Vamos lá. O chá e o café, juntamente com a água, são as bebidas mais consumidas no mundo e são as principais fontes de cafeína e de polifenóis antioxidantes, que são fitoquímicos poderosos para a nossa saúde. Isso é um presente, no caso, chá, principalmente, que veio do Oriente para o Ocidente. No nosso país, há um consumo muito maior de café do que chá, mas nós estamos com um trabalho muito intenso com os nossos consultores para educar a população brasileira sobre os benefícios do consumo regular, do chá verde, porque existem muitas comprovações científicas que são fundamentais sobre os fatores de risco para doenças cardiovasculares a longo prazo, bem como para promover a saúde e aumentar a expectativa de vida. O consumo de chá verde, segundo as pesquisas, foi associado a riscos reduzidos de doenças cardiovasculares, arterioscleróticas, mortalidade por todas as causas, especialmente aqueles que bebem chá de qualidade com regularidade. Também tem pesquisa falando sobre o efeito na nossa neurobiologia, aumentando a nossa capacidade de manter, nossa capacidade de aprendizagem e de retenção de informação, diminuindo o risco de doenças neurodegenerativas. Inúmeros estudos relatam que o EGCG, é a sigla do princípio ativo do chá verde, desempenha um papel neuroprotetor e pode ser potencialmente usado como agente terapêutico para o tratamento coadjuvante da doença de Alzheimer. E aqui eu queria mostrar para vocês de onde vem o nosso chá. Vocês vão ficar impressionados. É um vídeo de um pouco mais de um minuto que mostra a origem de um dos nossos produtos mais consumidos no mundo. Muita atenção. A Herbalife Nutrition, qualidade é o coração do tudo que fazemos. E essa dedicação começa com os melhores ingredientes, que é por isso que nós produzimos o nosso chá. de um dos maiores e mais fortes regiões. E é o primeiro lugar que a Herbalife Nutrition torna para a busca do nosso cliente. E é essa expertise e a devoção de gerações de agricultores que vão criação de nossos tias para que milhões de pessoas em todo o mundo possam se juntar para aproveitar os benefícios naturais e o sabor do real chá. Esse é o Herbal Concentrate, o nosso chá verde da Herbalife. Nós consumimos esse produto há 25 anos, desde que nós começamos as atividades no Brasil. E ele é maravilhoso. E os efeitos são magníficos. Ainda sobre o café, esse grande estudo mostrou associações inversas, significativas do consumo do café com mortes por todas as causas, especificamente com mortes por doenças cardíacas, respiratórias, derrames, diabetes, infecções. Ainda há muito equívoco e muito preconceito em relação tanto ao chá quanto ao café, mas as evidências científicas hoje são convergentes. Nossos resultados refutam a preocupação de que o consumo do café possa afetar adversamente a saúde. Você só não deve exagerar não passar na ingestão de 400 miligramas de cafeína por dia, que seria mais ou menos o equivalente a umas 5 a 6 xícaras de café expresso. Normalmente ninguém toma esse tipo de quantidade de café. E Epalife recentemente lançou no Brasil um produto inovador com um conceito interessantíssimo de trazer o melhor café associado à suplementação de proteína, que você pode utilizar tanto para o seu deleite quanto para utilizar como pós ou pré-treino. Eu, por exemplo, adoro tomá-lo antes de correr, porque ele me dá muita energia e me dá muita saciedade. Então procure depois com o seu consultor para você saber mais sobre este produto exclusivo. Terceiro hábito. Evitam comer demais e praticam restrição calórica. O que é isso? Grande parte das populações daqueles ambientes tendem a ingerir menos caloria do que o corpo precisa ao longo do dia e tendem a ser fisicamente ativos e cultivar outros padrões de comportamento. Vamos falar um pouco mais sobre como fazer restrição calórica, garantindo a nutrição e o prazer de comer. A restrição calórica, amigos, ela, segundo o Scientific America e outros textos, é simplesmente restringir a ingestão de alimentos, mas, considerado pela ciência, a única estratégia de longevidade absolutamente comprovada que funciona. Funciona principalmente para uma vida mais longa e para que você tenha mais saúde, não apenas para controlar o peso. Então o controle do peso é muito importante. Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso durante a noite de hoje. Mas o foco aqui é equilíbrio, nutrição para longevidade e saúde. Vamos ouvir aqui o grande Drauzio Varela em alguns segundos o conceito sobre restrição calórica e o impacto na qualidade de vida. A vida eterna é um sonho antigo. No Império Romano ou na velha China, as pessoas viviam em média 30 anos. Em 1900, na Europa, a média estava aí ao redor de 40 anos. Hoje, no Japão, passa de 80. Mas viver muito não depende exclusivamente de nós. Trabalhos científicos sobre o envelhecimento permitem tirar duas conclusões. Primeiro, restrição calórica. Respeitados os limites da desnutrição, a longevidade dos animais é inversamente proporcional ao número de calorias ingeridas diariamente. Isto é, quanto menos calorias ingerimos, mais longa será a nossa vida. As vantagens conhecidas da restrição calórica são muitas. Reduzem a incidência de diabetes, hipertensão arterial, alguns tipos de câncer e outras doenças. Então, os estudos científicos falam que não só a restrição calórica, mas a qualidade da dieta tem um impacto sobre a longevidade. Isso é muito importante. E não só nos seres humanos, mas nos diversos organismos que já foram pesquisados dentro dos laboratórios. E, no caso dos seres humanos, as evidências é que traz realmente um impacto para a saúde extraordinário você ter controle sobre as calorias do que você ingere. Só que a gente observa no comportamento cotidiano das pessoas que não é fácil, porque os alimentos hoje aumentaram de poção e de densidade energética e de menor conteúdo nutricional. E isso leva a pessoa a engordar, a aumentar a concentração de gordura, não só ganhar peso. E, principalmente, quando essa gordura, juntamente com o estresse e o excesso de produção de cortisol, o hormônio principal do estresse, essa gordura tende a se acumular na região do abdômen. E as pessoas que têm muita gordura na região do abdômen têm processos inflamatórios sistêmicos, ou seja, no corpo inteiro. E isso cria muitos riscos para a saúde e compromete a qualidade de vida e a longevidade. Então, existem potenciais benefícios da perda de peso moderada, de 5% a 10%, principalmente, uma perda de peso saudável que envolva redução de gordura corporal. E isso vai ter um impacto de qualidade no risco cardiometabólico. Por que essa gordura é tão perigosa? Porque essa gordura, não a subcutânea, mas a gordura interna, a gordura que está em torno das vísceras, sobretudo no abdômen, ela se torna uma gordura inflamatória, produz substâncias genericamente chamadas de adipocitocinas, que caem na corrente sanguínea e vão para o fígado, do fígado para o coração, e o coração espalha pelo corpo todo, trazendo inúmeros prejuízos para a saúde. Então, a gordura visceral e a sua conexão com o risco aumentado do desenvolvimento de doenças cardiometabólicas, hoje, é um consenso nos estudos científicos e médicos. Então, vale a pena praticar um estilo de vida mais ativo e mais saudável e o foco, na hora que você quiser perder peso, que não seja apenas a balança, mas a sua composição corporal, para que você aumente a sua massa magra e diminua a sua gordura. E isso você consegue com o nosso programa. Então, o que nós chamamos aqui da nossa proposta de restrição calórica não é simplesmente fechar a boca e deixar de comer para diminuir a entrada de calorias. O conceito do nosso produto principal, o pó nutricional, o Shake Herbalife Nutrition, está em alinhamento com esse estudo científico que é chamado de CRON, ou Restrição Calórica com Otimização Nutricional. Você praticar CRON significa reduzir a ingestão de caloria diária em até 30% a 40% por dia, mas garantindo um aporte de vitaminas, minerais e outros nutrientes essenciais através da suplementação. Então, qual é o princípio da estrutura do nosso produto principal? Conceito fundamental. Primeiro, ele tem uma alta densidade nutricional, portanto, o máximo de macro e micronutrientes por cada caloria ingerida. ele é de baixa caloria porque os nutrientes que têm muita caloria, principalmente gordura e carboidratos, são reduzidos, sobretudo a gordura tem uma quantidade muito pequena, são somente 3 gramas de gordura por poção. Então, ele cria déficit calórico, mas sem criar déficit nutricional. Então, quando você faz a substituição de uma a duas refeições pelo shake, você economiza em torno de 200 a 400 calorias, dependendo da maneira como você prepara o shake. Mas não para por aí, tem o aporte adequado de proteínas nobres para evitar que o corpo, quando submetido a déficit calórico, ataque as proteínas tisolares em busca dessas calorias, como acontece na maioria das dietas restritivas. Então, o conceito do shake é muito inteligente. Ele tem todos os macro e micronutrientes balanceados para fornecer esses três princípios. alta densidade nutricional, redução calórica e aporte adequado de proteínas. Se vocês me acompanharem aqui no raciocínio, dá para entender facilmente como é que ocorre o processo do emagrecimento saudável e eficaz. A média das calorias de uma refeição principal no nosso país dá em torno de 600 calorias, segundo os estudos. Quando você substitui isso pelo shake, você está tomando com o shake uma refeição de 200 calorias. Então, cada refeição que você substituir, se você prepara o shake de acordo com o rótulo, você vai ter uma redução em torno de 400 calorias. Se você faz duas substituições, que é o máximo que nós recomendamos, você vai ter uma redução naquele dia de 800 calorias. Se você converter isso em gordura, você vai ter uma redução de gordura significativa que, juntamente com as outras atividades do nosso programa de estilo de vida ativo e saudável, permite que o emagrecimento ocorra da melhor maneira possível. Então, o que eu devo adicionar ao meu shake para que ele fique realmente equilibrado? Eu adiciono Nutreve, no lugar do leite de vaca. Então, existe, desde 2017, essa opção no Brasil, para que você tenha um produto saudável, de proteínas vegetais, rico em fibras prebióticas, sem colesterol, sem lactose, sem glúten, e delicioso. Então, esse é o Nutreve. Nós utilizamos na nossa casa desde 2017, desde o lançamento, e promovemos para os nossos consultores e clientes. E a gente também adiciona o pó de proteína para aumentar a nossa saciedade, para aumentar a possibilidade de manter a nossa massa magra, incluindo ganho de massa muscular quando associado ao exercício e também pelo efeito termogênico que tem as proteínas. Então, a gente sempre que prepara o nosso shake, nós utilizamos o pó nutricional, o Nutreve e o suplemento de proteína em pó. Agora, vamos para a quarta área, o quarto grande hábito das pessoas mais saudáveis, felizes e longevas. Eles se mantêm fisicamente ativos por toda a vida. Então, o que é que dizem as pesquisas? Os pesquisadores descobriram que a frequência geral dos exercícios, não necessariamente por quanto tempo ou em que intensidade alguém se exercita em uma determinada sessão, é o que importa para a longevidade. Está todo mundo entendendo? É a frequência com que você se exercita e não a intensidade e o tipo de exercício que você faz em uma única sessão. Porque muitas pessoas querem tirar o atraso e a ideia não é essa, é você repetir, você se tornar uma pessoa fisicamente ativa, que inicialmente as pessoas que são sedentárias comecem com orientação de um profissional para que depois isso seja incorporado como hábito e que você depois se transforme isso num padrão de comportamento. uma das coisas mais incríveis que tem hoje nos estudos recentes sobre a importância da atividade física regular é o poder das miocinas para a saúde e a longevidade. Os cientistas descobriram na última década que os nossos músculos também são glândulas endócrinas, poderosas, e que você não conta com essas glândulas quando você é sedentário porque essas miocinas só são produzidas em resposta ao treino. Essas miocinas saem do músculo, entram na corrente sanguínea e se espalham pelo corpo inteiro, atuam sobre o próprio músculo, atuam sobre os tecidos mais próximos e sobre tecidos distantes, como vocês podem ver nesta figura. Do cérebro até o intestino passando por todos os outros órgãos, e todos os outros órgãos levando esses órgãos a alta performance, a melhoria de função e, consequentemente, impactando a saúde e a longevidade. Mas tem um grande desafio silencioso e que só se percebe com muito tempo, que é a sarcopenia. O termo vem do grego que significa carne, perda, que é a redução do tecido muscular com o processo de envelhecimento natural. É o declínio da massa muscular e da força e do desempenho físico e da qualidade de vida. E um dos problemas mais graves para a pessoa mais tarde vai ser a perda de independência. Então, o que é que é consenso dentro do meio científico sobre a sarcopenia? Primeiro, que a partir dos 30 anos as pessoas perdem cerca de 1% da massa muscular por ano. Então, se você faz uma projeção de 40 anos, aos 70 anos, se você não se cuidar, você pode ter perdido 40% da sua massa muscular. A notícia boa é que esse processo é reversível, mas precisa primeiro de informação, de atitude e de recursos. Está vendo que recursos são esses? Vejam, a sarcopenia pode comprometer a mobilidade, a qualidade de vida e a liberdade. Isso é crítico para uma longevidade ativa e saudável. Você não pode perder isso. Então, o que é que se faz para prevenir? Exercícios físicos ao longo da vida, alimentação balanceada e suplementação alimentar. Quando nós falamos de suplementação alimentar, aqui focado no caso da sarcopenia, o item número 1 são os aminoácidos das proteínas nobres. Em seguida, nós temos necessidade de vitamina D, cálcio e magnésio, antioxidantes e ômega 3. Esses são os principais elementos que, comprovados pela ciência moderna, são os nutrientes que participam do processo de construção muscular junto com a prática regular de exercícios físicos. Então, eu queria que vocês olhassem para o nosso shake também como o melhor shake proteico disponível no mercado brasileiro. Davi, por que você fala isso? Porque existe um produto concorrente que é líder de mercado no uso na terceira idade e que, quando nós começamos a pesquisar esse mercado de longevidade ativa e saudável e de suplementação proteica, nós fizemos uma comparação entre os nossos produtos, entre o nosso shake e esse produto que é líder de mercado nesse segmento e a gente observou que nós temos inúmeras vantagens. Observe o valor calórico, o nosso é menor, observe o teor de proteína, tudo aqui por porção, tá? Do produto. Temos 20 gramas, enquanto o outro tem 8,5 gramas. carboidratos, temos 20 gramas, o outro tem 30 gramas, temos menos gordura, temos mais fibra e nós temos 21 porções no nosso produto, o outro tem 7,5 porções. Então, tem uma série de vantagens competitivas dentro desse segmento que está fora da mentalidade das pessoas que conhecem Herbalife, que as pessoas só pensam no nosso shake como uma ferramenta de controle de peso. E eu queria agora que vocês ampliassem a visão de vocês e procurassem utilizar o nosso shake também com esse foco, de ter o melhor suplemento de proteína para contribuir, para reduzir o processo da sarcopenia e garantir que você vai ter qualidade de vida hoje e daqui para frente. Quinto hábito, não fumam e, quando consomem álcool, o fazem moderadamente. O hábito de fumar pode causar mais de 50 tipos de doenças diferentes. E vocês sabem que existe o fumante ativo e existe o fumante passivo. O problema é muito grave e já é do conhecimento de todos. O que eu quero mostrar para vocês é sobre o benefício de parar de fumar. O que as pesquisas têm mostrado? Parar de fumar o mais cedo possível é muito importante, mas a interrupção em qualquer idade fornece extensões significativas na qualidade de vida e na longevidade. Então, aqui é, mais uma vez, a gente evidenciando a capacidade de adaptação do corpo humano e de recuperação. Mas, quanto mais cedo, melhor. Isso aqui é um estudo que foi publicado no The Lancet, que é uma das revistas científicas britânicas mais conceituadas, falando sobre o risco do tabagismo no século XXI e os benefícios da interrupção. Os fumantes perdem, pelo menos, 10 anos de vida útil em média. Você tem noção do que é isso? Você sabe quantos anos você vai viver? Nós não sabemos, mas sabemos de uma coisa, que fumar a longo prazo abrevia em 10 anos. Então, isso não tem futuro, literalmente. Então, parar antes dos 40 anos de idade, de preferência bem antes dos 40, evita mais de 90% do excesso de mortalidade causado pelo fumo continuado e parar antes dos 30, chega a 97%. Então, vale a pena a gente inspirar as gerações mais jovens nesse sentido. E aqui, vamos falar um pouco agora sobre bebida alcoólica. Todo mundo conhece os malefícios dramáticos do alcoolismo. Então, se você não bebe, eu já quero dizer, não necessita começar a beber para ter esses benefícios, porque você pode obter de outra forma. Mas, se você tem o hábito de beber, eu quero inspirá-lo a fazê-lo de forma moderada e contextualizada e que você selecione as melhores opções. Contexto significa que não faça sozinho, faça em companhia, faça para celebrar, faça para curtir, faça por cultura, faça dentro desse contexto. O vinho é considerado pela ciência uma das melhores bebidas, principalmente com o impacto que tem na saúde, confirmado pelas recentes investigações. Apesar da falta de consenso sobre um tipo específico de bebida ser benéfica para o coração, as evidências sugerem que o etanol associado aos polifenóis, principalmente o resveratrol, que acredito que boa parte de vocês também já ouviu falar, pode conferir efeito cinérgico e muitos benefícios contra doenças cardiovasculares, crônicas, sobretudo as isquêmicas, aquelas que têm interrupção de circulação por trombo ou por acidentes vasculares. Então, olha só aqui à direita, pessoal, a quantidade de fitoquímicos polifenólicos que existe no vinho tinto. O tinto tem dez vezes mais polifenóis do que o vinho branco. Então, ele deve-se à preferência das pessoas que consomem regularmente essa bebida. Davi, qual é a recomendação da ciência em relação ao consumo saudável? Uma taça para as mulheres e até duas taças para os homens por dia. Não passar dessa quantidade regularmente, porque senão o efeito é o contrário. Em vez de trazer benefícios, traz prejuízo para a saúde. Está certo? Então, vários estudos epidemiológicos e clínicos concluíram que o consumo regular e moderado de vinho, como eu já falei, uma a duas taças por dia, está associado a quê? A diminuição da incidência de doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes e certos tipos de cânceres, incluindo colo, ovário e próstata. Eu fico muito entusiasmado quando eu vejo a ciência recente confirmando que muitos dos hábitos que a gente cultiva já há anos, nos últimos 25 anos, são colocados na direção correta. Sexto hábito, evita o estresse e a ansiedade crônicos. A dica é encontrar maneiras de reduzir seus níveis de ansiedade e estresse, porque pode prolongar sua vida útil, ou seja, ter um impacto direto na sua longevidade. Então, manter uma visão otimista da vida pode ser extremamente benéfico. Como é que eu faço para manter uma visão otimista? Depende do que você alimenta o seu pensamento, depende do que você lê, depende do que você assiste, depende do que você escuta, depende de com quem você conversa. Então, seja mais seletivo, porque essa máquina aqui é um supercomputador, ela processa coisas que você insere. E o que cria de pensamentos e depois de sentimentos e depois de expressões e ações, tudo começa com o tipo de informação que você alimenta o seu pensamento. Tudo o processo das nossas emoções tem por trás os nossos pensamentos. A gente pensa que as nossas emoções vêm do nada. Me acompanhe. Preocupação, ansiedade e estresse. Em outra palestra eu já falei sobre isso. Essa palavra pré-ocupação eu escrevi de propósito em duas cores. Pré-ocupado, na realidade você não está fazendo nada. Está tudo aqui dentro da cabeça. E grande parte das coisas que a gente se preocupa termina não acontecendo. Mas os efeitos sobre a nossa saúde, sobre as nossas emoções são danosos. Então, eu quero dizer para vocês que existem formas da gente melhorar a nossa resposta aos estímulos que nós recebemos. entre o que acontece comigo e a minha reação ao que acontece comigo existe um espaço. Por favor, façam assim com as mãos. Estímulo, resposta. Entre o estímulo e a resposta estou eu com a minha capacidade de escolha. Só que a maioria das pessoas atua dessa maneira aqui. Estimulou, responde. Como se fosse automático. aborreceu, fica irado. Provocou, fica triste. Aconteceu, fica deprimido. E, na realidade, você tem o poder de escolher as suas reações. Mandar as suas emoções para a escola. Eu nunca tinha escutado esse conceito antes de conhecer Herbalife, antes de participar de treinamentos de desenvolvimento pessoal. Mandar as emoções para a escola. Desenvolver inteligência emocional. Entre esse espaço do estímulo e da resposta reside a minha capacidade de escolher as minhas respostas e, consequentemente, definir o meu destino. Gravem essa sequência. Pensamentos conduzem a sentimentos. Sentimentos conduzem a ações. Ações produzem resultados. Então, os nossos resultados, no final das contas, são criados pelos nossos pensamentos. E aquilo que eu alimento, o meu pensamento, impacta diretamente os meus resultados. Então, está confirmado também pela ciência que você ser otimista tem mais futuro, traz mais perspectiva de longevidade. Por que algumas pessoas veem o futuro como brilhante e cheio de potencial e outros têm dificuldade? Exatamente por causa daquilo que passa a maior parte do tempo fazendo. Você não se transforma naquilo que você deseja, mas naquilo que você passa a maior parte do tempo pensando e fazendo. Então, a maior arma contra o estresse, a ansiedade e a preocupação é a nossa capacidade de escolher um pensamento em detrimento de outro. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender a fazer é vai dar tudo certo. Se isso está acontecendo, eu posso aprender qual é o significado mais profundo desse problema e o que eu posso aprender com isso. Então, são perguntas importantes que criam padrões diferentes de pensamento e dão uma nova perspectiva de autocontrole sobre as emoções. Essa charge eu adoro, do Charlie Brown. Ele diz assim, essa é a minha posição de depressão. Quando você está deprimido, a posição com que você coloca a sua cabeça faz uma tremenda diferença. A pior coisa que a gente pode fazer é endireitar o corpo e levantar a cabeça, porque aí a gente começa a se sentir melhor. Então, para a gente se sentir e continuar no prazer de estar deprimido, a primeira coisa que você tem que fazer é ficar de cabeça baixa. Recentemente, meu amigo, o Amilcar Tupiaçu, mestre em programação neurolinguística, nos brindou com uma palestra em que ele falou sobre isso. Então, uma das primeiras coisas que você tem que fazer para melhorar seu estado de ansiedade, de estresse e depressão é levantar a cabeça e entrar em ação. Deve entrar em ação com o quê? Fazer exercícios, por exemplo. O estresse encharca nossa circulação com adrenalina e cortisol. E, se isso não tem descanso, você mina a sua imunidade e cria um ambiente propício ao desenvolvimento de várias doenças, principalmente câncer, que abrevia a vida. Então, quando você treina regularmente, você faz com que sejam liberadas substâncias que são poderosas e que são antagônicas aos hormônios do estresse, como a dopamina, a serotonina e as endofinas. Então, melhora a nossa balança de equilíbrio no corpo. É uma estratégia muito poderosa. Outra estratégia muito eficaz, comprovada pelas pesquisas científicas, é você entrar em contato com a natureza, fazer exercício em contato com a natureza e pegando o sol. Isso é poderoso para você produzir essas substâncias que trazem bem-estar, que impactam a sua autoestima. Mas algo que você pode fazer todos os dias é agradecer, praticar a gratidão, encontrar pelo menos três razões para você agradecer. Quando você foca a sua mente em agradecer, não tem espaço para medo, para estresse e para raiva. Então, sem gratidão, a vida pode ser estressante, solitária, deprimente e pobre. E, por fim, como chave final desse hábito, conexão social. Associar-se com pessoas e servir essas pessoas. O comportamento altruísta, juntamente com outros tipos de interação social, cria resultados positivos na nossa saúde, incluindo aumento da longevidade. Então, sempre que possível, esteja perto de pessoas que você quer bem, que você admira, descontraia, se alimente, desfrute e dê boas gargalhadas, porque o sorriso também faz muito bem para a saúde. Sétimo hábito. Desenvolvem um bom padrão de sono. Existem inúmeras pesquisas sobre isso atualmente e um dos livros que eu recomendo da leitura ainda não tem no nosso idioma é a revolução do sono. Chegou mais perto da gente no idioma em espanhol. A Ariana Huffington fez essa pesquisa e fez a publicação desse livro sensacional e ela diz o seguinte, nós estamos enfrentando uma crise de privação de sono em escala global, uma verdadeira epidemia. Isso tem profundas consequências sobre a nossa saúde, sobre o nosso desempenho no trabalho, sobre os nossos relacionamentos e sobre a nossa felicidade. Então aqui eu trouxe seis dicas práticas que eu gostaria que vocês capturassem e praticassem para melhorar a qualidade do seu sono. Primeiro, lembre-se do que você come à noite, tenha refeições mais leves e sempre que possível tome o seu Shake Herbalife Nutrition que a qualidade do seu sono vai ser sensacional. Todas as vezes que eu faço a substituição do meu jantar, eu, minha esposa e meus filhos, todos nós temos esse testemunho que nós amanhecemos com força total, com alto nível de energia e a qualidade do sono é imensa. Segundo, exercícios, pratique regularmente, tenha um estilo de vida mais ativo, pratique exercícios regularmente, mas evite-o perto da hora de dormir, porque senão você libera substâncias excitatórias que podem prejudicar a qualidade do sono. terceiro, sem componentes eletrônicos uma hora antes de dormir. Tenha um bom livro de cabeceira, ao invés de ficar olhando para telas. Pratique meditação consciente, se exercite no hábito de se concentrar na sua respiração enquanto você faz as suas orações e faz o seu exercício de gratidão. Você vai colher frutos imediatos de benefícios com o exercício da meditação. Beba chás que promova o relaxamento e evite bebidas cafeinadas próximo da hora de dormir e reduz o consumo de bebidas alcoólicas. E, finalmente, mantenha uma programação, uma rotina. Seja mais regular em seu horário de desligar e ir para a cama. Não é que você não consegue dormir. A ideia melhor não é você tentar dormir mais cedo, é você determinar um horário de dormir e um horário de acordar e criar uma rotina em relação a isso. Nosso cérebro está submetido a essas programações. Você, colocando isso como uma prioridade, você também vai conseguir. E lembre-se de mais dois, não, três detalhes. Invista na qualidade do colchão, invista no ar-condicionado, temperatura ideal entre 20 e 22 graus e na escuridão total. Bote bloqueadores nas fontes de entrada de luz no seu quarto para que você possa contar com o poder da melatonina que faz todo o trabalho de recuperação durante o sono. Oitavo hábito, são mais conscientes. Eu tenho estudado muito sobre esse tema, mindfulness. E aqui está um livro que eu queria indicar para vocês, uma leitura sensacional da coleção de inteligência emocional da Harvard Business Review. é conhecido por atenção plena. Dois atributos definem uma mente com atenção plena. Foco e consciência. Foco é a capacidade de se concentrar no que você está fazendo, estar presente. E consciência é a capacidade de reconhecer e descartar distrações desnecessárias quando elas se manifestam. E tudo isso são hábitos que você pode desenvolver. a maioria das pessoas acorda e vive o dia inteiro no piloto automático. Os pesquisadores demonstraram que as pessoas passam quase metade das horas em que estão despertas pensando em algo diferente daquilo que estão fazendo. Então, na realidade, você não está presente. Se você não está presente, você não está vivendo. Mas as suas horas estão passando. E tudo começa com a maneira como você acorda e inicia o seu dia. Os pesquisadores também descobriram que nós liberamos a maior parte dos hormônios de estresse, principalmente o cortisol, minutos após o momento que a gente acorda. Então, em vez de pegar celular e já começar as atividades, respira na hora que você acorda. Passa aí de três a cinco minutos fazendo as suas orações de agradecimento e iniciando o seu dia da maneira mais serena possível para que você possa desenvolver esse estado de consciência. Porque as pesquisas também estão mostrando que você aumenta o seu sucesso profissional e impacta a sua longevidade quando você tem esses hábitos desenvolvidos, de ter mais atenção plena, desenvolver mais consciência. Então, consciência refere-se à capacidade de uma pessoa ser autodisciplinada, organizada, eficiente e orientada a objetivos. E isso tem um impacto direto numa vida útil, portanto, na longevidade. Finalmente, estamos chegando na conclusão da nossa apresentação, nono e penúltimo hábito. As pessoas mais felizes, longevas e saudáveis têm um foco. O foco na felicidade. A felicidade não é algo que ocorre por acaso, é algo que você constrói, é algo que você projeta e vive agora. Então, pessoas felizes vivem mais. O bem-estar subjetivo contribui para a saúde e para a longevidade. Então, as evidências científicas também estão se acumulando nesse sentido. E existem aqui estudos de psicologia positiva que eu quero recomendar que vocês comecem também a colocar dentro das suas leituras. O doutor Martin Seliman, psicólogo fundador da psicologia positiva, ele criou esse termo que eu gostaria que vocês anotassem, capturassem e refletissem sobre ele como estratégias para você aumentar o seu grau de bem-estar e felicidade. PERMA vem das iniciais em inglês que nós traduzimos para cultivar emoção positiva sempre que você tiver possibilidade, escolher pensar positivamente, mesmo diante de adversidades, repita, vai dar tudo certo, isso não está acontecendo por acaso, o que é que de significado mais profundo tem nesses desafios e nesses problemas e o que é que eu posso aprender com isso? Isso faz com que você mude a perspectiva. Engajamento, ter mais compromisso com aquilo que você faz, melhorar a qualidade dos seus relacionamentos, selecionar melhor as pessoas com quem você passa a maior parte do seu tempo, procurar um significado mais profundo nas coisas que acontecem no seu cotidiano, não deixar que o dia passe por acaso, fazer uma recapitulação e verificar o que de novo você aprendeu e focar em progresso, progresso e realização. Progresso leva à felicidade, quem não progride não tem como ser feliz. Então, grava essa expressão perma e cultiva esses fundamentos. Isso traz uma tremenda qualidade de vida. E também quero passar aqui algumas dicas para vocês. Quando eu li esse livro do grande especialista em liderança Simon Sinek, esse foi o terceiro livro dele que eu li, Líderes se servem por último, como construir equipes seguras e confiantes. E aqui foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre a bioquímica da felicidade. E ele tem essa expressão EDSO com as iniciais desses hormônios e neurotransmissores que naturalmente podem ser produzidos no nosso corpo e que nós podemos estimular a sua liberação com determinadas práticas. endofina, dopamina, serotonina e ocitocina. Ele no texto divide em duas grandes categorias. Endofina e dopamina ele chama de hormônios egoístas e serotonina e ocitocina ele chama de hormônios altruístas. Egoísta não no sentido pejorativo, mas no sentido de que nós podemos obter por conta própria e altruísta que nós precisamos das outras pessoas para obtê-las. não é tão absoluto, certo? Isso é uma coisa muito dinâmica. Você pode produzir serotonina, por exemplo, aumentando o consumo de triptofano, aumentando o consumo de proteínas nobres e se expondo ao sol. Mas, via de regra, sorrir, cantar e dançar libera endofinas. Exercitar, comemorar e dormir libera dopamina. agradecer, conectar-se socialmente e recordar coisas boas que aconteceram na sua vida libera serotonina e ser generoso, abraçar as pessoas e meditar libera ocitocina. E esses hormônios têm um efeito poderoso sobre a nossa qualidade de vida, sobre o nosso bem-estar, sobre a nossa felicidade e são poderosos anti-estresse. E, finalmente, chegamos ao décimo hábito. as pessoas mais saudáveis, felizes e longevas conectam-se com o seu círculo social. Existem muitas pesquisas sobre isso. Uma das maiores autoridades nessa área, o doutor David McLennan, da Universidade de Harvard, psicólogo, e ele dizia o seguinte, as pessoas com quem você escolhe se associar são chamados seus grupos de referência e constituem o fator mais importante para determinar o seu sucesso ou fracasso em qualquer área da sua vida. muito importante isso aqui, pessoal. A conclusão que os pesquisadores estão chegando é que mais poderoso do que leitura, do que áudio, do que vídeo, do que eventos que você participa, é o seu círculo íntimo de relacionamentos. Você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive, dizia o grande filósofo de negócios Jim Rohn. Então, a gente tem que ser bem seletivo nesse sentido. É muito importante escolher com quem vamos passar o nosso tempo, eliminando ou limitando o tempo investido com pessoas tóxicas ou sem futuro. É preciso ter coragem para fazer isso. Mas os dividendos são extraordinários. Então, a dica é cerque-se de pessoas positivas que estejam progredindo para melhorar sua qualidade de vida e que estejam focadas em atingir metas semelhantes às suas. Essas pessoas existem e estão disponíveis. Então, é necessário que a gente faça algumas mudanças se nós queremos que os nossos resultados mudem. E aqui, para terminar, eu queria deixar vocês com as lições das zonas azuis, daquelas regiões onde tem as pessoas com maior concentração de centenários sobre como viver mais e melhor. Então, aqui são as nove lições simples para vocês ficarem com essa mensagem. Primeiro, mantenha-se em movimento. Encontre formas de se movimentar naturalmente em pequenas tarefas do dia a dia, como caminhar, cuidar do jardim ou da horta. Segundo, encontre o seu propósito e persiga a compaixão. Descubra por que você nasceu. Terceiro, vai devagar. Trabalhe menos, descanse e tire férias. Quarto, pare de comer. Pare de comer. Quando estiver 80% satisfeito, é hora de você diminuir o ritmo e encerrar. Não comer para ficar sem respirar. Quinto, consuma mais vegetais. ingira menos carnes e produtos processados. Sexto, beba vinho tinto. Frequentemente, mas moderadamente. Sétimo, crie laços afetivos. Isso faz também toda a diferença na longevidade. Fomente relações sociais saudáveis. Oitavo, alimente sua alma. Desenvolva atividades espirituais. Conecte-se com seu Deus. Nono, ame sua tribo. Torne a sua família uma grande prioridade. Esses são os hábitos principais cultivados por essas populações que não só chegam a 100 anos, mas chegam produtivos, lúcidos e contribuindo com as gerações mais jovens. E aqui eu quero concluir a minha aula de hoje desejando a vocês sabedoria, desejando a vocês equilíbrio e que vocês possam transformar essas informações em hábitos. Para isso é necessário parceria. E é aí que entra o papel do consultor Herbalife. E eu queria que vocês entrassem em contato com os consultores que são responsáveis pela sua presença aqui. Estou falando com as pessoas que são nossas convidadas. Os nossos clientes continuem firmes, focados em melhorar a sua composição corporal, em melhorar a sua saúde, qualidade nutricional, um estilo de vida ativo e saudável. Mas quem está considerando tornar-se cliente da Herbalife, procure seu consultor. Conheça o nosso programa de vantagens, o nosso programa do cliente premium, para você poder adquirir seus produtos diretamente da fábrica com descontos progressivos e usufruir dos benefícios do nosso acompanhamento personalizado. Saiba também com seu consultor sobre a nossa agenda de eventos. existem vários eventos de educação para clientes que vão acontecer na próxima semana. Este é o último evento do mês de julho e nós queremos deixá-los com uma mensagem. Não comece uma dieta qualquer que seja ela. Por quê? Porque dieta tem tempo para começar e tempo para acabar. E a maioria delas não muda a mentalidade, não desenvolve hábitos saudáveis e tendem a não ser sustentáveis. a nossa recomendação é que você adote um estilo de vida ativo e saudável que dure para sempre. E é disso que se trata a Herbalife. E eu queria deixá-los com minhas mais profundas minha mais profunda admiração e o meu mais profundo agradecimento. É um grande prazer contribuir com a educação e com a inspiração dos consultores, dos clientes, dos convidados, dos nossos familiares e amigos. Mais uma vez, muito boa noite e sejam bem-vindos à Herbalife. Saúde e sucesso a todos. Até o nosso próximo encontro. a Herbalife. 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 A Herbalife.